Uma das mais tradicionais instalações do Exército Brasileiro no sul do país, o Quartel General Auxiliar da Terceira Região Militar continua em processo de revitalização. O prédio foi construído entre 1906 e 1908, na esquina da Rua dos Andradas, com o General Canabarro, no centro histórico de Porto Alegre. Por cerca de 50 anos, durante guerras e revoluções ocorridas no século passado, foi a sede do Comando do Exército no Rio Grande do Sul. Atualmente, abriga sessões administrativas, inclusive com atendimento ao público. Inserido no contexto histórico e cultural da capital gaúcha, o prédio passa desde o início de 2022 por obras como Pintura das Fachadas Externas, do Átrio Central e a reconstrução de ornamentos e estruturas danificadas pelo tempo. As obras devem ser concluídas em 2023. Tudo com o propósito de manter ao máximo as características originais do edifício. Então, essa revitalização do prédio a gente dividiu em três etapas. Etapa 1, a revitalização do átrio interno. A etapa 2, da cobertura e cúpula. E a etapa 3, das fachadas. Nós já temos pronto a etapa 1, que é o átrio interno. As próximas etapas são a etapa 2, a impermeabilização da cobertura e a pintura das platibandas. E para a etapa 3, nós já temos concluído as fachadas sul e leste. Agora vamos executar as fachadas norte e oeste. E assim, o Exército Brasileiro investe na conservação do patrimônio público e na preservação da história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e de todo o país.